Bom dia, Rodrigo Chagas, entrevistado desta quinta-feira, dia 7 de janeiro. Daniela Leone, do jornal Correio, observa que o Vitória vem próximo da zona há algum tempo, mas vem conseguindo se manter fora dela. Ela pergunta qual a importância de não entrar na zona justamente nesse momento do campeonato, faltando seis jogos. Eu acho que isso não passa pela nossa cabeça, essa questão de entrar na zona, no Z4, até porque a gente sabe que tem um jogo muito difícil e muito importante. Sabemos que existe um certo favoritismo, ou um favoritismo em relação à equipe do América, pelo fato de estar brigando pelo título, mas a gente acredita que, e de acordo com aquilo que a gente vem trabalhando no decorrer da semana, colocando em prática, a gente pode sim surpreender o nosso adversário dentro de casa. Glaué Guerra, do Bahia Notícias e Salvador FM. O Vitória só venceu um jogo fora de casa nesta Série B, justamente sob seu comando. O que você tem passado para os atletas para tentar beliscar outro resultado positivo longe de Salvador, agora diante do líder América Mineiro? É um momento diferente, quanto a uma equipe, como eu falei, que está no topo, está brigando pelo título, mas a gente sabe do potencial que nós temos na nossa equipe, mas eu acho que para esse jogo, mais do que nunca, assim como eu trabalhei nesse jogo contra o Paraná, eu acho que o que não pode faltar nós, em nossa equipe, é a atitude, é aguerrear, é jogar, é acreditar, não deixar o adversário jogar. Então, eu acredito que a gente pode fazer uma grande partida, independente de sabermos que existe um certo favoritismo em relação à equipe do América, mas a gente jamais pode deixar de acreditar no potencial da nossa equipe. Kuma Guedes, das Rádios Simões Filho e Andaiá FM. O torcedor tem questionado bastante o clube nas redes sociais, devido aos últimos resultados. Inclusive, alguns dizem que o time joga sem vontade de vencer e que não tem alma. O que é dizer a respeito dessa afirmação? Não, eu não acredito que falte a vontade de vencer. A gente tem uma equipe bastante qualificada tecnicamente, eu posso até concordar que em alguns momentos falta a gente ter um pouco mais de competitividade, de atitude, como eu acabei de falar aí, de não deixar o adversário jogar. Mas a gente sabe que tem um elenco, uma equipe, com jogadores tecnicamente falando, de muito potencial. Porém, futebol não joga somente com qualidade, com potência, mas sim com gana, com vontade. A gente tem que aliar, procurar jogar com as duas situações, tanto com a qualidade como a vontade de vencer. Então, eu acredito que para esse jogo, em momento algum, vai faltar isso, até porque a gente sabe da necessidade nossa, em relação a esse jogo, de pontuar, certo? E tentar se distanciar o quanto antes dessa zona de rebaixamento. Oswaldo Barreto Júnior, da Resenha na Rede Rádio Celso. Rodrigo, uma derrota pode colocar o Vitória no Z4, na reta final. Como você tem trabalhado esse momento de pressão com o grupo? É um momento psicológico, na realidade, ruim, mas só os fortes sobrevivem. E a gente tem que trabalhar os atletas para que eles possam estar totalmente focados nesse momento, nessas seis últimas partidas decisivas que nós vamos ter. E eu acho que nós temos que ser fortes, temos que ser grandes, temos que ser competitivos e temos que buscar a todo momento jogar, jogar bem e ter os resultados, que é a única coisa que nos importa nesse momento. Reinaldo Oliveira, da Rádio Transamérica. Por que Suárez, que está no clube há três meses, sequer teve chance de entrar em campo? É um jogador interessante, um jogador que realmente tem qualidade técnica. A gente já vem observando esse atleta há um bom tempo, agora a gente tem que estar tendo cuidado para que a gente não possa jogar esse atleta num momento como esse, se não for bem, e vai ser criticado como, assim, em alguns momentos, alguns atletas são criticados. Mas é um jogador interessante, que pode sim vir a ser utilizado a qualquer momento que a gente possa estar colocando esse atleta para jogar. Anderson Matos, da Itapuã FM. A melhora de rendimento dentro de campo, você acredita que passa pela mudança de peças no time ou você vê a possibilidade de evolução com as mesmas peças? Eu acho que existem os dois aspectos. Quando a gente tem jogadores que se adequam ao sistema que está sendo colocado, como foi a entrada do Frizo, como a do Lucas Cândido, o Fernando Neto, que é onde a gente tem mexido mais ali no setor de meio campo. Independente disso, acho que os jogadores estão dentro do modelo que existe no clube, tem colocado em prática. Eu acredito que a gente tem feito bons jogos. Infelizmente, o resultado não veio nesse último que nós queríamos. Mas acredito também que nós vamos ser diferentes no jogo contra a América. Acredito que a gente vai ter uma superação muito maior, uma vontade, uma alegria de jogar e de vencer. E eu espero que, dentro daquilo que a gente trabalhou durante toda a semana, a gente possa transferir para esse jogo, sabendo que vai ser um jogo muito difícil diante de uma equipe que está lutando lá na frente pelo título. Mas a gente sabe que o elenco tem potencial. E, na minha opinião, no meu modo de ver, poderia estar numa situação bem melhor ao que nós nos encontramos hoje. E é dentro disso aí que a gente vai buscar para que a gente possa ter um grande jogo diante da equipe do América. Tiago Pereira, do GE. Após o jogo contra o Operário, você afirmou que Jonathan Bocão tinha atributos ofensivos interessantes, que poderiam ser úteis naquela partida. Você citou também que Leandro Silva era um jogador com a parte defensiva mais apurada. Isso indica que Leandro deve ser o titular no sábado, já que o Vitória enfrenta o líder da Série B? Ele está tendo uma leitura boa. Na realidade, o Leandro é um jogador que veio do América, que conhece tudo também em relação à equipe adversária. É um jogador que tem um comportamento defensivo muito grande, muito bom, um poder de marcação excelente. Tem um tempo de bola também aéreo muito bom. Acredito que é um jogador que vai estar nos ajudando nessa partida. Temos também aí, devagar, retornando já. Possivelmente a gente vai estar podendo contar com o retorno de Léo Moraes e do Van também. São três jogadores que a gente, nessa posição aí, não entendo a disputa sempre durante todo o campeonato. Mas eu espero que, independente daquele atleta que jogue, que possa compor, dentro da estratégia de jogo que a gente tem colocado, a sua melhor performance e que a gente atinja aquilo que nós queremos, que é um resultado positivo. Hoje você fez mais um trabalho coletivo, tático e praticamente definiu a equipe. Amanhã só para os ajustes. Na realidade, hoje nós trabalhamos uma estratégia que vamos adotar contra o adversário. E sabendo das dificuldades que a gente vai enfrentar, foi, na realidade, um tático bem parado, bem posicionado. Tentando fazer com que os atletas possam ter toda a energia possível para o jogo de sábado. E acreditamos que isso vai acontecer. Confiança é o que me acompanha durante toda a minha vida. A gente jamais pensou em coisas negativas. Pelo contrário, onde eu fui, eu sempre busquei trabalhar com a melhor performance possível. E hoje, como atleta, como treinador, não vai ser diferente. É buscar sempre a auto-performance, acreditar naquilo que eu posso colocar em prática. E eu tenho certeza que esses atletas que vão entrar no jogo de sábado vão dar o melhor. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir um grande resultado. Entrevista finalizada com Rodrigo Chagas, treinador do Vitória.